Então, aqui ó, pessoal, antes da gente começar a subir o tronco dessa bonequinha, de começar a fazer a parte da blusa dela, a gente vai parar um pouquinho a bonequinha pra fazer os bracinhos, porque a gente depois vai fazer a emenda junto com a boneca, não vai ter costura dos braços, tá? Então, vamos já deixar os braços prontos e espera, porque depois é a mesma linha que a gente vai usar pra blusa, tá? Então, eu já tenho o meu primeiro bracinho aqui pronto, tá? Só falta encher, a gente vai fazer o outro bracinho juntas. Daí, eu vou fazer o quê? Eu fiz aqui o meu anel mágico já, vou voltar ele aqui pra quem não sabe fazer o anel mágico, vou dar uma volta aqui no meu dedo, ó, assim, vou entrar e vou fazer o anel mágico. Tá? Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo e esse vai ser o primeiro de seis, tá? Então, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Agora, esse fiozinho aqui que fica no meu anel mágico, eu vou puxar ele pra fechar, tá? Vou fechar bem já ele. Agora, em cada um desses pontinhos que eu fiz aqui, eu vou pôr um aumento, tá? Então, eu tenho seis pontos aqui, eu vou ficar com doze no total, tá? Então, eu já venho aqui no primeiro ponto. E aqui, eu já coloco o meu primeiro aumento. Um aumento. Que são dois pontos juntos no mesmo lugar, dois aumentos e assim eu vou até o final, tá? Fazendo dois pontos pra cada ponto e no total eu vou ter doze pontos. Aqui, pessoal, eu esqueci de dizer pra vocês que aqui eu tô trabalhando com o tom de pele da Anne, tá? Que eu acho que eu já passei pra vocês a numeração, mas eu vou passar de novo. Que é a sete e meia, oito e quatro da Anne, tá? Então, aqui eu fiz o anel mágico, seis pontos e fiz depois seis aumentos que me deu doze pontos. Agora, na terceira volta, eu vou usar um fiozinho aqui de uma cor diferente pra usar de meu marcador, tá? Quem quiser usar o marcador também. Porque agora eu vou trabalhar um ponto. No próximo, eu já venho aqui e já faço um. Um ponto. Opa. Um ponto e um aumento. E um aumento. E essa vai ser a minha sequência até o final. Vou trabalhar toda essa volta com um ponto e um aumento. Então, agora, no final aqui dessa terceira carreirinha, eu vou ter dezoito pontos, tá? Então, eu sigo trabalhando um ponto e um aumento até o final. Fechei aqui a minha terceira volta, então, com dezoito pontos. Agora, eu vou trabalhar duas voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar essa volta aqui com dezoito pontos e a próxima também. Então, aqui eu só vou fazer ponto sobre ponto por duas carreiras. Então, eu fiz aqui a volta quatro e cinco em ponto sobre ponto, tá? Agora, nessa próxima volta aqui, vou virar o meu marcador aqui, eu vou trabalhar uma sequência... De quatro diminuições seguidas, tá? Então, aqui eu venho na alcinha da frente... Na alcinha da frente... Faço a minha primeira diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, minha segunda diminuição. Alcinha da frente... Alcinha da frente... Minha terceira diminuição. E a minha última diminuição, quarta diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. E agora, eu termino essa volta aqui com dez pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá terminar essa volta aqui em pontos baixos. Agora, aqui após essas minhas diminuições aqui, eu fiquei com quatorze pontos no meu trabalho, tá? E agora, eu vou trabalhar nessa... Na volta de número sete... É, na volta de número sete... Deixa eu ver... Um... Me perdi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... É, na volta de número sete, desculpa. Eu vou trabalhar os quatorze pontos, só. Ponto sobre ponto. Assim. Só fazer um ponto pra cada ponto, são quatorze pontos. Vamos lá, então. E daí, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no fim dos meus quatorze pontos, eu vou cortar esse fio. Pra mim, dar um acabamento nele, que nem a gente fez até agora, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu só... Acho que eu vou subir um pouquinho a minha luz aqui, tá? Pra vocês pegarem bem, ó. Eu vou voltar aqui, eu fiz o último ponto, eu volto aqui o meu fiozinho do último ponto. Daí, eu vou aqui, introduzir a minha agulha, vou pular um ponto no próximo. Eu vou introduzir de trás pra frente, e vou puxar pra dentro esse meu fio. Assim. Vou dar uma apertadinha nele, e daí, aqui, onde ele subiu esse pontinho aqui, eu vou passar por dentro dessa alcinha, desse pontinho. E, na primeira alcinha aqui, por dentro do próximo ponto, e vou puxar esse fio, tá? Pra dar um acabamento aqui, ó. E ele fica assim, ó. Apertar um pouquinho aqui esse pontinho, e ele ficou assim. Daí, não fica marcadinho o pontinho, tá? Agora, esse fio aqui, eu vou rematar ele, vou guardar ele lá pra dentro do meu trabalho. Porque eu não preciso mais dele. Posso passar por outros fios aqui dentro do meu trabalho também, mas... Ó. Dei marca bem aqui onde é cada pontinho, ó. Cada pontinho no seu... Devido lugar, tá? Agora, eu vou trocar pra cor branca da Anne, também, que é a 8001, tá? Que eu também já passei pra vocês. Então, aqui, pra quem tá chegando agora, no vídeo dos bracinhos, só. Tá? Agora, eu vou vir aqui no meu trabalho, em qualquer ponto dele, tá? Eu não vou vir aqui onde eu arrematei, bem em cima. Eu vou vir mais pra cá um pouquinho. Qualquer ponto, mas eu vou pegar do lado de baixo aqui. Onde depois não vai aparecer, tá? Vou puxar esse fio branco aqui. Vou fechar aqui com um baixíssimo, né? E vou, aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu já vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Que esse vai ser o meu primeiro ponto da carreira, tá? Agora, eu vou seguir fazendo os mesmos 14 pontos que eu tenho no trabalho, só que agora com o fio branco. Então, eu vou trabalhar aqui nessa volta só ponto sobre ponto com essa troquinha de cor. Vamos lá, então. Então, eu cheguei aqui no final dessa voltinha, tá? Agora, essa próxima volta, eu sigo fazendo os mesmos 14 pontos. Porém, nessa volta aqui, eu vou pegar somente na alcinha de dentro do meu trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui, já no primeiro ponto que eu tinha feito. E eu vou pegar só a alcinha de dentro e vou fazer toda essa volta com 14 pontos em BOL. Pegando somente a alcinha de dentro do meu trabalho. E preservando a alcinha de fora, onde depois eu faço o acabamento da manguinha, tá? Que essa alcinha que a gente deixa aqui pra fora... Depois, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó... Da manguinha do nosso trabalho, tá? Então, vamos trabalhar toda essa volta em BOL, os mesmos 14 pontos. Então, aqui eu terminei toda a volta em BOL, tá? E agora, eu vou voltar a trabalhar ponto sobre ponto. Porém, agora, eu volto a pegar todos os pontos do meu trabalho, tá? E agora, eu vou fazer mais 18 voltas na cor branca de ponto sobre ponto. Então, agora, eu só vou subir aqui mais 18 voltas. E vai me dar um total de 20 voltas na cor branca e 8 voltas na cor pele. Um total de 28 voltas nesse bracinho, tá? Eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, então, agora. Por mais 18 voltas de 14 pontos. Vamos lá, então, só subir ponto sobre ponto aqui. Então, aqui, ó, pessoal, terminei o bracinho, tá? Terminei todas as minhas voltas com a linha branca. E deu um total de 20 voltas com a cor branca, tá? Eram duas que a gente fez aqui no início e depois mais 18. Agora, eu vou voltar aqui o último ponto pra gente fazer aquele encerramento que a gente tá fazendo até agora. Tá? Então, eu vou pular um ponto aqui, o próximo ponto, e vou vir no outro do lado. Pulo um, venho no próximo, né? E vou entrar aqui por trás. Vou puxar esse meu fio. Aqui. Daí, eu vou vir aqui nesse pontinho que levanta aqui. E na primeira, na alcinha de dentro do primeiro ponto aqui. E vou puxar. Assim, pronto. Já fiz o acabamento aqui desse ponto. Tá? Eu não preciso deixar fio pra costura, porque não vai ser preciso, tá? Eu vou emendar ele no corpo. E daí, aqui, nesse meu trabalho aqui, eu já enchi esse bracinho aqui, tá? Ele já tá praticamente cheinho. Só que no final que eu deixei um pouquinho sem, porque aqui é onde eu vou encaixar ele depois na peça, tá? Então, aqui eu deixei um pouquinho sem. E daí, aqui embaixo, agora, eu vou fazer o acabamento da manguinha da blusinha, que nem eu fiz aqui, ó. Tá? Então, agora, eu vou fazer o acabamento. Eu vou vir aqui com a minha linha branca. Vou fazer um pontinho fora da agulha, né? Fora do trabalho, desculpe, na agulha. E agora, eu vou vir no ponto aqui embaixo, aqui, ó. Porque ele tem essa voltinha aqui, essa parte é da mãozinha que fica pra baixo, assim, ó. Vai ficar assim. Então, eu vou vir por aqui, assim, onde depois não aparece tanto, né? Vou vir qualquer pontinho desses dez alcinhos que eu deixei preservado aqui. Vou introduzir a agulha e vou puxar esse... Esse pontinho aqui. E vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas, tá? Então, agora, eu vou vir no próximo ponto aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas, vou no próximo e vou fazer um baixíssimo. E essa vai ser a minha sequência por toda essa manguinha aqui, tá? Duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer isso agora por toda a volta até chegar aqui no final. Quando eu chego aqui, eu encerro com um baixíssimo e remato esse fio. Guardo lá dentro e volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, a sequência é toda essa daqui. Duas correntinhas e um baixíssimo por toda a volta. Então, aqui, ó, pessoal, fiz toda a volta, rematei o fio, guardei lá dentro, tá? Já enchi os dois trabalhos, como eu falei aqui na ponta, eu deixei um pouquinho vazio, tá? Fiz os dois e vou reservar eles pra quando a gente for encaixar eles no corpo, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar o tronco do corpinho, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já botei o marcador bem no meinho do meu trabalho aqui, que é onde eu vou começar, ó. E não é difícil de achar o meio, porque já tá bem no meio do bumbum aqui, então, é bem fácil de achar o meio, ó. Então, aqui eu já botei o marcadorzinho bem no pontinho onde eu vou começar, tá? Vocês façam a mesma coisa aí pra vocês saberem onde é o meio. Eu vou vir com a linha branca e eu vou fazer o seguinte, vou tirar já o meu marcador aqui, né? Porque eu já sei qual é o ponto, então, eu não preciso mais. Não, acho que peguei o ponto errado, era o outro, aqui. E eu vou vir só na alcinha de dentro dele aqui, ó, porque eu vou trabalhar aqui em BOL, tá? Eu vou puxar esse meu fio branco aqui, ó. Vou fechar ele com o baixíssimo, né? E dentro desse pontinho aqui eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Junto com esse baixíssimo aqui, eu já coloco o meu primeiro ponto baixo, ó. Aqui é o meu primeiro ponto do trabalho, tá? Agora, eu vou seguir... Esse aqui é o meu primeiro ponto, eu vou fazer mais nove pra dar um total de dez, tá? Sempre pegando na alcinha de trás, que eu vou trabalhar aqui em BOL, tá? Então, eu vou fazer dois... Treze, e assim eu vou até dez pontos. Fiz aqui os dez pontinhos, ó, contando já com esse primeiro aqui, tá? E eu caí bem aqui na lateral do meu trabalho, tá? Então, agora aqui eu vou fazer uma diminuição em BOL pra dar uma afinadinha nessa cintura, tá? Então, aqui, ó, eu entro na alcinha de trás, normal, puxo o meu fio, mas não fecho. Ó, entro na alcinha de trás, puxo o meu fio, mas não fecho. E agora, eu fecho os três de uma vez só, tá? Então, aqui eu fiz a diminuição em BOL. Agora, eu vou seguir fazendo vinte pontos baixos. Até chegar lá do outro lado de novo, ó. Um, dois, e assim eu vou até fazer vinte. Então, eu fiz aqui os vinte pontos, e eu caí de novo aqui na outra lateral, do outro lado. Agora, aqui, eu vou fazer outra diminuição em BOL, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu entro na alcinha de trás, puxo, mas não fecho. Entro na alcinha de trás, puxo, mas não fecho. Fico com as três laçadas e fecho as três de uma vez só, tá? Agora, eu vou seguir trabalhando em pontos baixos até o final do trabalho, tá? E aqui, eu fico com dez pontos baixos pra encerrar essa minha volta aqui. Então, cheguei aqui no último do décimo pontinho que a gente fez aqui pra terminar. E eu tinha antes aqui no meu trabalho, quarenta e quatro pontos. Eu fiz uma diminuição em cada lateral, pra dar uma afinadinha nessa cintura. E aqui, agora, eu fiquei com quarenta e dois pontos. Agora, eu vou fazer três voltas de quarenta e dois pontos, tá? Então, agora, eu só vou subir três voltinhas de quarenta e dois pontos em ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição nenhuma, tá? Então, só vamos subir aqui, eu já vou direto pro meu primeiro pontinho aqui que eu tinha feito. Que esse é meu primeiro ponto do meu trabalho, eu já vou marcar ele, tá? Já faço o primeiro, já coloco o marcador e agora eu subo mais três voltinhas. Vamos lá. Feito aqui, ó, pessoal, terminei minhas três voltinhas de quarenta e dois pontos. Agora, eu vou trabalhar uma sequência... Assim, ó. Eu vou trabalhar cinco pontos. Um. Dois. Já vou vir com o marcador aqui no primeiro ponto, né? Pra gente não se perder, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos e uma diminuição. E uma diminuição. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final, tá? Cinco pontos e uma diminuição até o final dessa carreira. E no total dessa volta aqui, daí eu vou ficar com trinta e seis pontos. Vamos lá, então. Terminei a volta de diminuições, tá? E eu terminei essa volta com trinta e seis pontos. Agora, eu vou subir duas voltas de trinta e seis pontos. Então, eu vou subir só duas voltinhas de ponto sobre ponto de trinta e seis pontos. Vamos lá, então. Feito isso, agora eu vou pra uma nova sequência. Que eu vou fazer quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro pontos e uma diminuição. E essa aqui será a minha sequência até o final dessa carreira, tá? E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com trinta e dois pontos, tá? Então, vou fazer quatro pontos e uma diminuição até o final. Vamos lá, então. Então, aqui ó, pessoal. Depois dos quatro pontos e uma diminuição, vocês vão ficar com trinta pontos, tá? Não trinta e dois. Rolou uma dúvida de quantos pontos eu tive que olhar no meu caderno, tá? São trinta pontos que vocês vão ficar depois de quatro pontos e uma diminuição. E depois que vocês fizerem essa carreira dos quatro pontos e uma diminuição com trinta pontos, após isso, vocês vão subir seis voltas de trinta pontos. Eu já adiantei aqui no meu, tá? São seis voltas de trinta pontos após os quatro pontos e uma diminuição, tá? Então, subi as seis voltinhas aqui. Agora, nessa carreirinha aqui... Eu vou trabalhar a sequência de três pontos e uma diminuição, tá? Aqui, vou virar meu marcador. E vou trabalhar aqui, ó. Três pontos. Um. Dois. Três pontos e uma diminuição. Essa vai ser a sequência até o final dessa volta aqui, tá? Três pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, daí, eu fico com vinte e quatro pontos. Então, feito aqui os meus três pontos e uma diminuição, eu fiquei com vinte e quatro pontos. Agora, eu vou subir duas voltas de vinte e quatro pontos. Então, eu vou subir duas voltas de ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Então, eu terminei aqui as minhas voltas de ponto sobre ponto, tá? Agora, eu vou unir os bracinhos, tá? E pra mim, eu unir os bracinhos, como aqui, ó. Quem me acompanhou aqui, né? Pegou bem na metade aqui. Pra nós encaixar bem certinho o bracinho aqui, eu vou agora caminhar mais uns pontos além desse meu primeiro ponto. Então, aqui não será mais o meu primeiro ponto, tá? Depois, o bracinho vai cair bem aqui. Pra quem for costurar o braço separado, que não quiser botar os braços assim, nem pode continuar daqui, tá? Eu vou botar já os braços pra não ter que costurar depois. Então, aqui eu vou contar, eu vou fazer mais quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro pontos, tá? Agora, eu vou fazer três pontos. E esse aqui próximo vai ser o meu primeiro ponto agora, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. E eu vou botar o marcador aqui no primeiro ponto pra mim saber que agora aqui é o meu início de trabalho, tá? Três pontos. Agora, eu vou unir o braço, tá? Vou começar a unir os braços. Cada bracinho meu tem quatorze pontos, tá? Então, eu vou trabalhar sete pontos desse braço. Essa curvinha aqui, ela fica pra baixo. Então, eu vou botar eles assim, ó. Eles vão ficar assim no meu trabalho. Os dois bracinhos vão ficar assim. Então, eu vou pegar com essa costura, com essa emenda pra baixo, vou dobrar ele assim e vou marcar sete pontinhos em cada lado, tá? Daí, aqui tem dois jeitos que vocês podem fazer isso. Vocês podem já pegar todas as duas alcinhas aqui dos sete pontos e já deixar ele prontinho. Vocês podem pegar só a alcinha de cima e depois fazer o acabamento com agulha de tapeceiro nos pontos de baixo, tá? Daí, fica a gosto de cada um. Então, eu vou pegar só na alcinha de cima e vou fazer depois o acabamento com agulha de tapeceiro, porque senão, às vezes, o braço fica meio levantado assim, ó. Então, pra ele não ficar levantado, eu vou fazer assim, tá? Mas, dá pra pegar as duas e já deixar prontinho. Agora, essa parte aqui fica a gosto de cada um, tá? Então, eu vou pegar sete pontos aqui, tá? Já posicionei, vai ser aqui a melhor posição do bracinho, essa daqui. Então, eu vou pegar sete pontinhos aqui, ó. Já vou passar pelo primeiro aqui. Eu vou tentar fazer o meu espaço aqui de gravação, ele é curto, mas eu vou tentar fazer pra vocês pegarem bem, tá? E agora, eu vou fazer assim, ó. Passei a agulha ali pelo meu trabalho, tá? Agora, eu vou vir aqui no pontinho aqui embaixo, tá vendo? No próximo pontinho, vou puxar o meu fio, vou passar pelo... Desculpa, pessoal. Primeiro, eu pego o meu ponto, óbvio, né? Eu vou passar pelo meu bracinho, a minha agulha, e vou passar pelo meu ponto aqui embaixo. E daí, eu vou passar pelo trabalho, vou passar pelo bracinho e vou fechar meu ponto baixo, tá? Vou vir no próximo aqui do bracinho, ó. O segundo do bracinho, vou vir no próximo aqui embaixo, tem que cuidar pra não pular nenhum pontinho, ó. Vou passar pelo trabalho, vou passar pelo bracinho e vou fechar o meu ponto, tá? Vou passar pelo bracinho, vou passar pelo próximo ponto do trabalho aqui embaixo e vou fechar o meu ponto. Três, de novo. Pelo bracinho, pelo próximo aqui embaixo. Quatro. Pelo bracinho, pelo próximo aqui embaixo. Cinco. Pelo bracinho, pelo próximo aqui embaixo. Passo pelos dois, seis. E o último pontinho aqui, ó. O sétimo pontinho aqui e o próximo aqui embaixo. Sete. E o primeiro braço já tá fixado na boneca. Agora, eu vou trabalhar seis pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro braço. Vou pegar o outro braço, vou posicionar ele aqui como ele vai ficar, né? Já deixei meu arrumadinho aqui. Bem certinho a posição dele. E agora, eu vou passar pelo meu bracinho aqui. Vou vir no meu próximo ponto aqui do meu trabalho. Vou passar pelo meu trabalho e pelo meu bracinho e vou fechar. Um. Mais sete aqui. Um. Pelo próximo do trabalho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. E o sétimo e último, que é o bem do cantinho aqui, ó. Sete. E eu termino essa volta aqui agora com um pontinho só. Que sobrou aqui no meu trabalho. Pronto. E os meus braços estão fixados na minha boneca já, tá? Eu prefiro fixar os braços assim, porque depois, na hora que eu faço toda a minha boneca, eu não preciso costurar ele, não corro risco de costurar torto também o meu bracinho, tá? Mas, quem tem dificuldade em instalar o bracinho assim na boneca, deixa pra costurar o bracinho no final da peça. Faz toda a peça e depois costura os bracinhos, tá? Isso aqui é muito de cada... De estilo de crochetar, tá? Eu gosto sempre de deixar os bracinhos já estalados assim. Depois, eu faço um acabamentinho aqui embaixo com a agulha de tapeceiro. Porque eu, pra mim, é mais fácil, tá? Agora, como eu já vou começar a fechar aqui, eu já vou encher a maior parte desse meu tronco até aqui assim, mais ou menos. Porque eu já vou começar a fechar o pescocinho dela. Então, vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal. Eu já enchi a maior parte dela, até mais ou menos aqui assim. Quase toda ela enchi bem, tá? E eu peguei aqui com a ajuda de uma pinça longa e fui preenchendo bem os espaços dela, tá? E até o momento, ela está assim, tá? Como eu falei pra vocês aqui, né? Depois, eu vou pegar uma agulhinha de tapeceiro e vou costurar. Não quis pegar os dois pra ele não ficar assim, ó. Daí, assim, depois eu só venho com uma agulha e faço um acabamentinho, tá? E ela tá ficando assim, ó. Agora, vamos finalizar aqui as últimas voltas do pescocinho dela, porque a cabeça dela é a única parte dela que a gente vai costurar, que a gente vai fazer separar da cabeça e depois a gente costura. Pra nós finalizar todo o padrão dela, pra depois a gente começar os acessórios de mochila, jaquetinha, coletinha, mochila e chapéuzinho dela, tá? Então, vamos agora aqui. Voltamos ao trabalho. Agora, aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. Voltando a lembrar aqui pra vocês, meninas, que quem não conseguir instalar os braços e tiver dificuldade, deixa pra costurar o braço no final. Faz todo o corpinho dela e depois costura os braços no final, tá? Eu gosto de fazer assim, porque depois daí é mais fácil. Não tem risco dele ficar torto, ó. E porque todos sabem que eu não gosto muito de costura. Essa que é a verdade. Dois pontos e uma diminuição. E daí, aqui, agora, vocês têm que cuidar pra pegar todos os pontinhos, tá? Prestem bem atenção aqui, ó. Dois pontos e uma diminuição. Vamos aqui pro próximo. Dois pontos. O meu espaço de câmera, ele é pequeno. Daí, é bem... Quando a peça começa a ficar grande, é difícil de... De arrumar espaço aqui, ó. E uma diminuição. Tá? E essa é a minha sequência até o final. Então, aqui, eu vou fazer toda essa volta com dois pontos e uma diminuição até o final. Tá? Eu tinha vinte e quatro pontos aqui. No final dessa volta aqui, eu vou ter dezoito pontos. Tá? Então, vamos só seguir fazendo essa sequência até o final. Então, aqui, ó, pessoal. Terminei. E agora... Essa é a minha última volta de diminuição. Agora, eu vou subir três voltinhas de ponto sobre ponto. Então, agora, eu só vou subir três voltas de dezoito pontos, tá? Que depois aqui é onde eu vou... Que é o pescoço onde eu vou encaixar a cabecinha dela, tá? Porque depois a gente vai ter que botar um suporte pra cabecinha dela não ficar bamba. Deixa eu falar uma coisa sobre essa boneca que me perguntaram aí nos comentários sobre a linha dessa boneca, né? Se dá pra fazer com outra linha. Pessoal, essa boneca é uma boneca grande, tá? Eu tô trabalhando aqui com a linha Anne e tô trabalhando com agulha um e meio. Tá? Porque, assim, o meu espaço que eu tenho de gravação, ele é pequeno. Então, se eu fizer peças muito grandes, acaba que sai um pouco do foco e, às vezes, você não consegue entender o vídeo, porque eu não tenho espaço pra gravar, tá? Então, eu já reduzi a agulha e já reduzi o fio bem fino pra essa boneca não ficar tão grande. E, mesmo assim, no final dessa boneca, ela fica com aproximadamente 35 centímetros. Ou seja, ela é uma boneca grande, tá? Não é uma boneca tão pequena. Se vocês trabalharem com o fio amigurumi aqui e a agulha 3, tranquilamente, essa boneca vai a mais de 40 centímetros, tá? Assim, sucessivamente, né? Quanto mais grosso for o fio, maior vai ser a boneca, tá? Quando eu postei lá nas redes sociais pra vocês escolherem qual boneca vocês queriam, vocês escolheram esse padrão da adolescente. Essa é uma receita minha, 100% minha, tá? Essa boneca aqui, eu criei essa receita há mais de dois anos atrás. Quando eu fiz essa boneca, lá no... Quando eu dei pra vocês escolherem, ela parece um pouquinho menor. Naquela boneca lá, eu trabalhei com a linha da Cleia e trabalhei com a agulha 1 e 10. Por quê? Porque a pessoa que me pediu a boneca queria um padrão de Barbie pra aquela boneca. Então, eu fiz ela com uma agulha muito fina e com uma linha muito fina porque ela ficasse bem menor, tá? Mas aqui, eu estou trabalhando com a agulha 1,5 e com a linha Anne. Se vocês querem fazer ela bem grande, é só vocês trocarem o fio e a agulha, tá? Como eu já ensinei em outros vídeos, tranquilamente. Mesmo trabalhando com essa linha e com essa agulha, ela fica com mais de 30, aproximadamente entre 33 e 35 centímetros, dependendo da tensão do ponto de vocês, tá? Eu decidi fazer ela assim pequenininha, porque um pouco menor pra caber na câmera, pra não ficar ruim de eu gravar, tá? E não fiz ela com a Cleia dessa vez, porque eu não tinha todos os tons da linha Cleia pra fazer ela, tá? Essa é a mesma receita que tá lá, porém, lá eu usei outra linha e outra numeração. Claro que como essa receita é uma receita que eu criei há muitos anos atrás, eu dei uma adaptada nela pra dar uma melhorada nela pra vocês. Por exemplo, lá naquela receita, ela não tinha os joelhos que eu adaptei pra essa receita aqui. Naquela época, também, os braços dela eu costurei separado. Dessa vez, não vou costurar separado, já emendei. Então, assim, ó, como é uma receita muito antiga minha, eu dei uma adaptada nela pra trazer ela um pouco melhorada pra vocês, tá, pessoal? Então, assim, ó, é uma boneca grande, se vocês trocarem agulha e linha, vocês conseguem fazer uma boneca bem grande, tá? Não é uma boneca muito pequena, não, tá? Mesmo assim, ela já é uma boneca grande, ó, tá? Então, aqui, mais três voltinhas de ponto sobre ponto. E eu volto pra mostrar pra vocês que a gente encerra essa primeira etapa daí. Então, eu cheguei aqui no final, ó, das duas voltinhas que eu subi, tá? Das duas voltinhas que eu subi. E agora, eu vou fazer aqui um baixíssimo. E vou dar um nozinho e vou rematar esse fio. Aqui, eu não preciso fazer aquele acabamento, que essa é a parte que vai ficar por dentro, tá? Então, não vai aparecer. Na hora de costurar, ela fica um pedaço pra dentro da cabeça, tá? Então, e eu vou costurar com o fio da cabeça, então, esse fio aqui também não preciso. Então, eu vou cortar esse fio aqui. E vou dar um nozinho bem apertadinho aqui. E vou esconder esse fiozinho lá pra dentro, tá? Que esse aqui já não preciso mais. E aqui, agora, eu já vou encher toda ela, porque não... Depois, quando eu instalar a cabeça, eu não tenho mais como encher ela, tá? Só que eu tô guardando meu fio aqui, por isso que eu saí da câmera. Vou botar esse fio aqui pra dentro e vou terminar de encher essa bonequinha, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui o acabamento do short dela, tá? Vamos fazer, então, aqui todo o cos do shortinho dela. Agora, aqui, pra trabalhar o shortinho dela, então, eu vou pegar aqui o meu fio azul, da cor da bermuda, né? Vou dar um pontinho aqui... Não, desculpa. Não vou dar pontinho nenhum, vou dar um pontinho direto aqui. Vou vir aqui num ponto aqui atrás, qualquer ponto aqui, desse meu... Essas minhas alças em BOL, tá? Vou puxar esse meu fio aqui... Vou fechar aqui com um baixíssimo e já vou botar aqui dentro o meu primeiro ponto baixo. Ó. Meu primeiro ponto baixo. Aqui, tá? E agora, eu vou fazer todas essas alcinhas que eu preservei aqui em BOL, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma, tá? Então, eu vou só fazer aqui uma sequência de... Ponto baixo em todas essas alcinhas que eu preservei aqui. Agora, nessa fase dela, é bom trabalhar com ela de pé. Daí, pra mim, ficar aqui na câmera, você não tem ideia como é difícil fazer. Ó. Pra mim, poder mostrar pra vocês. Porque agora, chega nessa fase que ela tá grande, que você começa a trabalhar com ela de pezinho, assim, mas eu não posso, né? Então, aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada alcinha dessas aqui que eu preservei, tá? Então, vamos lá, então. Um ponto baixo pra cada alcinha. Então, eu cheguei aqui, ó, no final, tá? Do meu acabamento e ele ficou assim, ó. Da bermudinha, tá? Então, eu vou vir aqui no último pontinho. No primeiro ponto, quer dizer que eu comecei o meu trabalho. E nesse primeiro ponto aqui, eu já vou iniciar com um baixíssimo, tá? Aqui. Com um baixíssimo. E esse baixíssimo aqui já é meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir no próximo e vou fazer um baixíssimo. Esse acabamento que a gente já tá cansado de saber fazer, né? Então, aqui, ó. Esse acabamento aqui é um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. E assim eu vou até o final, tá? Com um baixíssimo, uma correntinha até o final. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal, ficou assim, ó. E aqui atrás, cheguei no final. Fiz o baixíssimo, a correntinha do último pontinho. Agora, eu vou vir aqui no pezinho daquele primeiro baixíssimo que a gente fez. E eu vou botar um baixíssimo aqui. Tá? Vou cortar esse fio. Vou rematar. E vou guardar ele lá dentro, porque eu não preciso mais dele, tá? Vou dar um acabamento nele aqui e vou guardar. E daí, aqui, agora, eu vou fazer o detalhezinho da amarraçãozinha aqui na frente. Vou pegar um pedacinho de fio azul, que dê mais ou menos a cintura dela um pouquinho mais, pra eu poder dar um lacinho aqui na frente. E vou botar na uma agulha de tapeceira e volto com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, como que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer um cadarcinho aqui. Eu vou entrar aqui bem no meinho, né, dela. Assim. Vou passar esse fio aqui, ó, pelos pontos baixos lá, pelos primeiros pontos, tá? E agora, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou circular toda a cintura dela fazendo isso aqui, ó. Como se eu tivesse passando um... Não é uma costura, né? Eu só tô passando o fio, ó. Ele fica bem frouxinho, ó. Tanto que quando eu puxo ele, ele vem, ó. Eu só vou fazer isso daqui, ó. Por toda a volta do shortinho dela. Tá? Pra fazer um cadarcinho aqui no shortinho dela, pra gente poder depois amarrar, tá? Aqui dá pra ver bem certinho aonde tem... A marquinha dos pontos baixos. Então, vocês não vão ter dificuldade de passar aqui, ó. Bem no meio do pontinho, ó. E assim, eu vou, então, até chegar aqui de novo. Aqui, ó, pessoal. Cheguei aqui nos últimos, né? Agora, eu vou passar aqui pra cima. E depois eu vou voltar aqui um pontinho do lado desse aqui que eu entrei, pra baixo. Aqui, ó. E pronto. É só isso. Não precisa apertar, não é uma costura, tá? É só um detalhe do shortinho dela, tá? Agora, eu vou amarrar aqui. Dá um lacinho aqui. E vou cortar os excessos dos fios. É só um detalhezinho do shortinho dela, tá? Na época que eu fiz essa boneca, que isso já se usava aqui no sul, um shortinho assim que ele tinha... Aqui, ele era mais babadinho e era amarradinho na frente. Por isso que a pessoa que me pediu essa boneca, mandou uma foto do short da menina, era assim. Por isso que eu fiz ele assim, tá? Quem não quiser fazer esse detalhezinho aqui, faz só a primeira carreirinha de ponto baixo pra dar um acabamento e é isso aí. Ó. Agora, eu vou cortar o fiozinho aqui. E pronto. Tá pronto o detalhe do shortinho dela, ó. E ele fica assim, ficou assim. Tá? Então, até agora, a nossa bonequinha está assim, tá? Ela fica bem... Eu vou erguer um pouquinho minha caminha aqui. Ela fica bem de pezinho. Ela para bem de pezinho. Tá? E agora, no próximo vídeo, então, a gente vai fazer a cabeça, bordado do rosto e o cabelo. Pra gente começar... Pra gente encerrar essa etapa e começar a fazer os acabamentos finais dessa nossa adolescente. Então, até o próximo vídeo. Não esquece aí, se você tá gostando, tá curtindo, tá seguindo, tá fazendo também. Deixa seu like aí, que é muito importante. Se inscreve, compartilha esse vídeo com a sua amiga crocheteira. E vamos crochetar, né, meninas? Até o próximo vídeo. E aí, gente... E aí, gente...